A Ponte vai jogar amanhã contra o Vélez Sarsfield da Argentina, Copa Sul-Americana, 20 horas e 15 minutos, estádio Moisés Lucarelli. Quero dar uma olhada aqui na Sul-Americana, porque tem jogos aí pelas quartas de final, ontem o Lanús empatou com o River Plate 0x0. Jogo ruim, hein, Batista? Só assisti essa partida. É, isso aqui seria, sairia daqui o adversário da Ponte, caso passe pela equipe do Vélez, mas tem que ter um confronto entre equipes do mesmo país. Hoje, 22h30, São Paulo e Nacional da Colômbia, Libertá e Itagui. E amanhã, 20h15, como eu disse e volto a repetir, Ponte Preta e o Vélez Sarsfield. Isso já está determinado, se passar o São Paulo e passar a Ponte, eles vão se cruzar na semifinal. A Comebol determinou isso. É por isso que eu disse que a Ponte deveria priorizar o Campeonato Brasileiro e esquecer essa Sul-Americana, porque realmente, convenhamos, a dificuldade é gigantesca. Primeiro, para passar para o Vélez, time que já foi campeão do Libertadores. E aí, depois, terá que confrontar contra a equipe do São Paulo. São Paulo tem muito mais elenco e, inclusive, quer salvar o ano ganhando a Sul-Americana. Então, a missão da Ponte é muito difícil. Hoje estava marcado um reconhecimento no gramado, no Moisés Lucarelli, por parte do Vélez. Teve um atraso do voo, cancelamento do voo. Esse reconhecimento não vai acontecer. O time chega, provavelmente, amanhã, aqui na cidade de Campinas. Lembrando que o Vélez, depois do início do torneio Apertura, que é o primeiro turno do Campeonato Argentino ruim, vem se recuperando e vem muito forte para esta partida de amanhã. É um time encrenqueiro, difícil. Aqui está o Simeão conosco. Simeão está dizendo que pode antecipar a sua volta, mas qual que é a expectativa? Qual é o mês? Que mês que você acha que terá condição de voltar a jogar, Simeão? Olha, por mim, eu estava jogando já. Vou falar a verdade. Mas o que os médicos estão falando para você? Então, o protocolo médico ainda fica nos oito meses, né? Fica para março. Isso que eu adiantei aqui, em relação a gente poder voltar mais cedo ou não, é pela minha condição física, minha condição de recuperação. E é o grande trabalho também do departamento médico do Guarani, né? Que tem me reabilitado muito rápido. Então, isso tem ajudado a minha recuperação e o bom trabalho que tem sido feito. Então, a gente tem a expectativa que possa antecipar o mês, uma coisa assim, 15 dias. Não é aquela grande coisa, mas para a gente que está dentro dessa situação, está sofrendo com isso, já é um alívio, você já se sente melhor saber que um pouco antes você pode estar voltando. O seu contrato vai até quando com o Guarani? O meu contrato vai até final da 2 do Paulista. Final da 2 do Paulista, provavelmente maio, né? Maio. Maio do ano que vem. Agora, estamos vendo aí o Guarani com enormes dificuldades financeiras, o estádio Brinco de Ouro sendo leiloado. E como é que está a questão do pagamento, né? Vocês estão recebendo lá, o Guarani está pagando em dia ou está atrasado o carvão lá, o cascalho? Olha, estava em dia, estava certinho. Esse último mês que ainda não foi pago, né? Mas a gente entende a situação, a gente sabe o que está acontecendo. A gente sabe tudo que o Guarani está passando, então está com dificuldade aí, igual a gente está vendo essa situação. Então a gente entende e aguarda, espera, não tem problema, porque sabemos que até onde o Álvaro, que foi quem me contratou, quem me trouxe, cumpriu com todas as suas palavras, cumpriu com tudo que ele tinha dito. Então eu tenho certeza que não vai ser diferente. Ele está com alguns problemas aí, está tendo que remontar o time, tendo que ir passando por essa situação. Então a gente entende que prioridade agora é essa, mas a gente sabe que vai chegar nos conformes tudo. Vamos lá, CH, temos 20 segundos. Um abraço para a Indaiatuba, para o Paulo Vicente, para o Daniel, para o João Ribeiro e para o Anicésio. Grande abraço, rapaziada, adoro o programa, Batista. É, e quem manda lá em Indaiatuba é o Arlindo Tavares. Ah, é verdade, Tavares. Tavares é quem realmente manda no pedaço lá. Simeão, muito obrigado pela presença, muito sucesso para você, tá bom? Eu que agradeço, obrigado, é um prazer estar aqui, prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado pelo convite. E vem aí na sequência, Neto Locke, o Boca Larga está chegando para falar. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.